Somos memórias de lobos que rasgam a pele, lobos que foram homens e o tornarão a ser, ou talvez memórias de homens que insistem em não rasgar a pele, homens que procuram ser lobos, mas que jamais o tornarão a ser. Muito bem, é hora de falar do Monspel, essa banda portuguesa que nós temos muita familiaridade, justamente por ser uma banda de Portugal, e ter muitas canções cantadas em português, a nossa língua. E essa será a banda que nós consideraremos nesse que é o 29º episódio da série The Dark Side of the Flame, série na qual eu comento as discografias das minhas bandas prediletas. Bem, o Monspel foi fundado em 1992, em Portugal, teve desde sempre o seu líder, o vocalista Fernando Ribeiro, e lançou, ao longo da sua trajetória, 12 álbuns de estúdio. Além de lançar, no ano de 2007, um álbum chamado Under Saturna, que tem, que regravou o seu EP de estreia de 1994, chamado Under the Moonspel, e também uma demo. Eu vou incluir esse disco na minha discografia, coisa que eu normalmente não faço, normalmente eu não coloco na discografia discos que procuraram regravar faixas antigas, mas nesse caso, por conta de razões que eu vou explicar mais à frente, eu vou incluir esse álbum. Então, eu vou levar em consideração 13 álbuns da carreira do Monspel. Muito bem. Essa aqui é uma banda que inicialmente era uma banda de black metal, especialmente nesse primeiro EP, Under the Moonspel. Era uma banda de black metal com algumas influências de gótico, com muitos teclados, um som atmosférico. Uma banda que veio como... Inicialmente tinha o nome de Morbid God, e tinha muita influência do Celtic Frost, mas também do Bathory, porque justamente foi a visita do Quarton a Portugal em 1990 que foi decisiva na carreira do Monspel, especialmente do Fernando Ribeiro. E com isso, a banda tinha inicialmente essa abordagem do black metal. Mas ao longo dos anos, ela foi desenvolvendo uma sonoridade mais próxima àquilo que hoje nós consideramos gothic metal, com algumas experimentações de música eletrônica industrial no final dos anos 90, depois consolidando o seu som, lançando nos últimos anos cada disco melhor que o outro. De fato, o Monspel é uma das bandas que eu mais escuto atualmente, e não poderia ficar de fora desta série. Bem, como sempre, eu vou falar dos discos do Monspel naquela velha ordem, começando pelos discos mais fracos para os meus favoritos. E então, como nós temos 13 discos a comentar, vamos dar início, então, à minha discografia crítica do Monspel, o meu ranqueamento. Bem, em 13º lugar, portanto, como o disco mais fraco do Monspel, é o, sem dúvida, o álbum Sim, de 1998, ou Pecado, né? Tem os dois títulos, Sim, né? Que é Pecado em inglês. É um disco que tem muitas faixas, uma forte sonoridade eletrônica instrumental, né? Um pouco experimental. E é curioso, porque o Monspel, ele começa, né? Depois do EP Under the Monspel, de 94, ele lança dois discos maravilhosos, que são Wolfheart, em 1995, e Irrelígios, em 1996. E em 98, então, a banda deu esse passo, que poderia, pode ser considerado um passo para trás, lançando um disco bastante fraco, com poucos bons momentos, talvez as faixas Second Skin, Abismo e Eurótica são bons momentos, mas, no geral, é um disco bastante fraco em comparação com a discografia da banda ao longo dos anos. E eu até tenho esses três discos dessa fase, né? O Sim, o The Butterfly Effect e o Darkness and Hope, nessa coletânea aqui, que relançou esses três discos, que talvez tenham sido discos que tenham, talvez, até vendido menos em comparação com a discografia da banda, né? Bem, então, em décimo segundo lugar, eu vou, justamente, The Butterfly Effect, que é o disco seguinte, de 1999. Um disco que tem bastante sonoridade, uma sonoridade bastante próxima do industrial. A faixa título, até que tem bons momentos. Tem a faixa Lust e Mord, que ela é longa, bastante, com uma sonoridade muito industrial, né? Muito eletrônica. Poucos momentos, assim, que chamam a atenção. Então, de fato, Sim e The Butterfly Effect são os momentos menos inspirados na carreira da banda portuguesa. Já o disco seguinte, de 2001, Darkness and Hope é um disco bom. De fato, um disco bom. E aí, a partir daqui, a banda começa a lançar um disco bom atrás do outro, um disco melhor que o outro, e até hoje está em ótima fase. Desse disco aqui, Darkness and Hope, eu destaco, além da faixa título, a faixa Fire, Walking, Noturna e How We Became Fire. E um destaque também para o bônus nessa versão aqui que eu tenho, Os Senhores da Guerra, da banda portuguesa Madre Deus, né? Que é uma banda com uma sonoridade bastante própria, com alguns ritmos portugueses, né? E de uma maneira muito interessante, uma banda que eu gosto muito, fora aí do horizonte do rock, do heavy metal, né? Muito bem. Agora, de fato, nós temos discos excelentes, né? Começando pelo disco The Antidote de 2003, né? Um disco excelente, eu tenho nessa versão aqui comemorativa, né? Tem um disco bônus. O destaque aqui vai para as três primeiras faixas, In and Above Man, From Lowering Skies, que tem um início com uma levada de bateria sensacional, e Everything Invaded, né? Esse início é o grande momento de disco, né? Na sequência, talvez o disco não segure, digamos assim, essa expectativa do início, mas, no geral, um ótimo disco do Muspel, fica em décimo lugar, né? Esse disco aqui. Em nono, eu vou colocar Memorial de 2006, ou simplesmente Memorial, né? Que tem grandes momentos como a faixa In Memoriam, Finisterra, Memento Mori, Blood Tales, e uma que eu gosto muito, chamada Once It Was Hours, né? Embora uma faixa aqui muito conhecida desses discos seja uma balada chamada Luna, mas as minhas favoritas são essas que eu mencionei, um disco muito bom, pesado, né? Em que a banda realmente conseguiu suar como ela suava dez anos antes, na época do Irrelígios, né? E voltou, de fato, a plena forma nesse disco, né? Lançando, como eu disse, desde então, um disco melhor que o outro, né? Bem, e um disco também muito bom é o último disco que a banda lançou, né? Em 2021, chamado Hermitage. Um disco bastante característico da carreira da banda que nunca se repete, que nunca oferece mais do mesmo, que sempre procura diversificar o seu catálogo, oferecendo sempre criações muito originais. E esse disco, ele é muito interessante porque ele tem uma sonoridade mais lenta, mais introspectiva, bem própria desse momento que a gente viveu nesses dois anos de pandemia. Então, um disco que fala muito de solidão, de recolhimento, né? Os títulos são muito claros em relação a isso, né? O próprio título Hermitage, mas nós temos The Hermit Saints, né? Os Santos Eremitas. Tem uma faixa instrumental aqui muito boa chamada Solitarian. Enfim, um disco muito bom com uma sonoridade, como eu disse, um pouco mais lenta, né? Em comparação com os discos anteriores que tinham uma sonoridade mais pesada, um som mais forte, mas, de fato, um disco que foi dos discos que eu mais ouvi durante esse período de pandemia, um disco que dá pra você ouvir de manhã cedo, que você não incomoda tanto os vizinhos, você pode ouvir baixo, né? É um raro disco de heavy metal que dá pra ouvir com um som um pouco mais baixo. É muito interessante esse disco Hermitage de 2021. Bem, em sétimo lugar, eu vou colocar justamente Under Satanae, que é a regravação do EP de estreia, Under the Moon Spell, e de uma demo chamada Ano Satanae, de 1993, além de uma faixa da época do Morbid God, portanto, de 1992, chamada Serpent Angel. E por que que eu vou colocar esse disco na discografia, vou levar em conta como um disco próprio? Primeiro que ele é muito bom, ele é excelente, ele é um disco que consegue agradar tanto os fãs mais radicais de black metal, quanto os fãs desse gothic metal que a banda pratica, essa sonoridade mais lenta, mais pesada, Doom, se quiserem, enfim, eles colocaram, de fato, as canções originais já eram muito boas e eles deram uma forma excelente que a banda sempre prezou por uma produção muito bem cuidada, muito profissional, então, foi uma justiça a essa época inicial da banda a regravação desse disco, que também tem uma arte muito bacana, a capa que se desdobra como um pôster, muito bonito, e as letras que são muito interessantes, claro, são um pouco mais pesadas, há toda uma influência aqui de autores como Marquês de Sade, Nietzsche, algo típico também do black metal, desse tipo de black metal que a banda fez, de certa forma, na temática e na sonoridade, muito parecido com Cradle of Filth, só que com um vocal totalmente diferente, o vocal do Fernando Ribeiro, que sempre foi um vocal que oscilou com vozes limpas e vozes culturais, tem uma faixa aqui que é muito interessante, chamada Golden Fire, quando o Fernando Ribeiro faz uma homenagem ao Tom Orwell do Celtic Frost, aquele famoso U, e a banda aqui já tem uma formação que é a formação clássica, digamos assim, aqui vale mencionar, nós temos o Fernando Ribeiro, como sempre no vocal, nas letras, o front pen, mas temos como sempre a presença do Pedro Paixão nos teclados, ele que durante a história da banda também, ele faz parte da banda desde 1995, já está presente no Wolf Hot, tocava guitarra também, o Ricardo Amorim, que é o guitarrista, desde o Irreligious, o baterista Mike Gaspar, que fez parte da banda desde o início, deixou a banda em 2020, um pouco antes do lançamento do Hermitage, e o baixista Ayres Pereira, que desde então tem, aqui ele participou do trabalho de estúdio, e ele, embora no disco seguinte, o Night Eternal, ele não tenha feito as gravações, mas ele já era baixista ao vivo, e logo depois então ele foi efetivado como baixista da banda, ele que é muito bom, e de fato baixo, numa banda como o Muspell, desempenha um papel fundamental. Então, esse disco Ander Satana de 2007 fica em sétimo lugar, esse número cabalístico, caso você não considere esse um disco original, então, seriam apenas 12 discos, e esse teria então ficado de fora, nós teríamos o Hermitage como sétimo, e como sexto de fato Night Eternal de 2008, um disco que voltou a chamar atenção de todo um público que não seguia mais a banda, porque eu mesmo, no início dos anos 2000, quando eu ouvi o Wolf Hort a primeira vez, eu achei muito bom e Religious também, mas os discos seguintes eu já achei meio fraco e acabei me desinteressando do Muspell. E quando a banda lançou Night Eternal e eu ouvi, eu falei, nossa, realmente os caras são muito bons, e aí comecei a ouvir melhor os discos anteriores, o Memorial, e fui acompanhando a banda desde então que vem lançando realmente um trabalho melhor que o outro. E o Night Eternal vai nesse nesse ritmo, abre com At Tragic Heights, fenomenal, a faixa título, Shadow Sun, pesadíssima, Scorpion Flower, aquela baladinha de sempre que não pode faltar, Moon in Mercury também é ótima, enfim, um disco excelente, talvez o disco mais pesado da carreira da banda, uma sonoridade bem forte, e então fica em sexto lugar o Night Eternal de 2008. Em quinto lugar, esse disco aqui que é sensacional, 1755, e o título é esse mesmo, não é necessário traduzir para o inglês este ano porque se refere ao terremoto de Lisboa deste ano, de 1755, um fato que deu origem também a muitas reflexões filosóficas, como os leitores de Leibniz e Voltaire sabem, especialmente o Voltaire criticando Leibniz após o terremoto de 1755, que deu origem ao livro chamado Cândido, e, portanto, um clássico nas disputas filosóficas entre pessimismo e otimismo, Teodisseia, etc. E esse disco que é inteiramente cantado em português, conta aí os fatos da época do terremoto, uma canção, um disco excelente, pesado, que traz toda a angústia do desastre, aí quase todas as faixas são excelentes, tem uma versão, o disco ele abre e fecha, no entanto, com duas canções que não foram propriamente ou não tratam mais especificamente da história, inclusive são canções de outras origens, Em Nome do Medo é uma versão orquestrada da faixa que originalmente fazia parte do álbum Alfa Noir, e fecha com o cover dos Paralamas do Sucesso, Lanterna dos Afogados, que é bastante controvérsia, eu acho interessante, mas de fato não é o grande momento do disco, o grande momento é toda a história, começando pela faixa título, em Tremor Day, Desastre, Abanão, Evento, 1º de Novembro, Ruínas e Todos os Santos, é incrível, talvez seja o melhor disco de heavy metal cantado em português, não sei se há outro tão bom, temos outros discos legais em português de heavy metal, ou de maneira mais geral, eu gosto muito do Brasil, do Ratos de Porão, mas esse daqui de fato talvez seja o meu disco favorito da música pesada em língua portuguesa, portanto, o 1755 fica em quinto lugar, em quarto, o álbum anterior a esse aqui, Extinct, de 2015, eu tenho essa versão aqui de luxo, com um DVD bônus, com vários bônus, algumas canções com mixagem alternativa e um documentário em DVD. Bem, Extinct tem uma produção excelente, a banda realmente com aquela formação que eu mencionei antes, depois do período inicial com algumas trocas de formação, uma certa irregularidade no baixo, que antes tinha a participação de um baixista chamado Ares, que estava na formação da banda junto com o Fernando Ribeiro, mas aí agora nós temos o Ares, Ares, que faz parte então da banda e aqui nós temos essa formação clássica ainda com Mike Gaspar na bateria. Agora nós temos um novo baterista na banda que fez parte do álbum Hermitage, que é o Hugo Ribeiro, que ainda nesse disco Hermitage não pôde mostrar tudo o que ele pode, porque é um disco, como eu disse, um pouco mais introspectivo, mais leve, então a gente espera que ele mantenha na bateria a qualidade do Mike Gaspar. Mas enfim, esse disco aqui é excelente, Extinct, faixa, além da faixa título, a faixa Breath, Until We Are, We Are No More, é excelente, Medusa Lens, Domina, The Last of Us, Malignia, Funeral Bloom, A Dying Breast, The Future Is Dark, são canções excelentes, um disco realmente maravilhoso, recentemente lançado, vale muito a pena quem não ouviu esse disco ouvir, prestar atenção, que ele é bastante cativante, e vai fazer com que aqueles que não têm acompanhado a carreira do Moonspell, os seus lançamentos mais recentes, vai com certeza, a partir desse disco levar, prestar atenção, né, nesta banda sensacional. Muito bem, em terceiro lugar, agora sim, um clássico, Relígios, de 1996, né, para muitos, o melhor disco da banda, ou talvez o segundo melhor, bem atrás do Wolf Hort, de fato, o segundo disco da banda, mas que fica em terceiro na minha discografia, né, claro, um disco clássico do início ao fim, Opium, Awake, Ruins and Misery, Haven Claws, Mephisto, Harry Spiegelman, e a canção Full Moon Madness, né, que é daquelas, assim, obrigatórias, né, nos shows da banda, e que contém justamente aquele poema que eu li no início, né, exatamente em português, né, bem, é um disco sensacional, sem dúvida, mantém a qualidade do anterior, Wolf Hort, ele tem, né, a formação já com o Fernando Ribeiro, Pedro Paixão, Ricardo Morim, o Mike Gaspar, e o baixista Ares, né, que é, como eu disse, um dos fundadores da banda, ele que, o nome dele de fato é João Pedro Escoval, né, bem, é, mas o, a banda tem uma discografia tão boa, né, que mesmo esse disco sendo um clássico absoluto, ele fica em terceiro lugar, pois em segundo eu vou colocar esse aqui, Alfa Noir, de 2012, um outro disco excelente da banda, né, que desde que eu ouvi há dez anos atrás, quando ele foi lançado, em 2012, eu escuto sempre, acho maravilhoso, um disco de fato que tem dois lados, lado A e lado B, Alfa Noir e Ômega White, né, de fato é essa dualidade da banda, né, você tem canções mais pesadas, sombrias, né, e outras mais românticas, mais melodiosas, mais cadenciadas, então nós temos o Alfa Noir, que é justamente, né, essa brutalidade, enquanto o Ômega White tem uma leveza, né, nós temos toda a característica sombria do Alfa Noir e esse romantismo do Ômega White, mas em todos eles, né, há a identidade do Monspel, então, é um disco genial, né, de fato um disco duplo, assim, não é porque é duplo apenas porque é, ele, é porque de fato é um disco com dois lados, ou, não apenas um lado A e um lado B, mas uma primeira parte que é de um jeito e uma segunda que é de outra, né, e da parte Alfa Noir, eu destaco Axis Mundi, essencial, né, que tem um refrão também em português, né, muito interessante, Lee Cantrop, né, que tem um clipe polêmico, Versos, muito boa, faixa título, E Nome do Medo, versão original, bem melhor do que aquela do 1755, Ópera Carne, enfim, é um disco excelente, e da parte Ômega, né, eu destaco aqui New Tears Eve, que é uma homenagem ao Peter Steele, do Typo Negative, né, que tinha morrido, né, nessa época, então é uma homenagem, é, e eu gosto também da Fire Season, né, enfim, um disco excelente, né, vale muito a pena esse aqui, infelizmente ele não é tão, é, hoje em dia não se acha tanto, eu consegui comprar essa versão na Espanha, e uma aquisição que eu fiz com grande gosto, porque é um disco excelente, que mostra a banda tal como ela é hoje, e tal como ela soa muito bem hoje, né, quase, quase não, 30, chegando aos seus 30 anos, né, mas o melhor disco de fato é, para surpresa de poucos, Moons, o melhor disco do Moonspell é Wolfheart, de 1995, né, temos essa capa branca também, que tinha uma versão digipec, aqui eu tenho só a cópia, né, e essa versão aqui relançada, de luxo, né, contendo um CD de bônus ao vivo. Bem, é um disco excelente, né, difícil comentar, é, é bom do início ao fim, tem Alma Mater, que já é um, uma, um show a parte, tem Vampiria, Love Crimes, Of Dream and Drama, Lua de Inverno, que é um interlúdio, Trebaruna, Vampiria, An Erotic Alchemy, enfim, um disco excelente, é o clássico dos clássicos, Muspell aqui, né, melhor disco, Wolf Hort, 1995, né, o primeiro disco da banda, talvez uma das melhores estreias de uma banda, pelo menos de uma banda com uma longevidade, né, já há 30 anos na estrada, e que, né, comemorou os 25 anos lançando essa outra obra-prima aqui, que é Lisboa, Under the Spell, em que a banda fez um show de três horas tocando justamente os seus melhores discos, Wolf Hort e Relígios, né, e também o disco que tinha sido o último que a banda tinha lançado, o Extinct, isso foi um show em 2017, né, eu, né, investi aqui uma grana comprando esse box aqui, que valeu muito a pena, porque contém, né, um Blu-ray e um DVD com o show, e os três CDs, né, o CD do show ao vivo do Extinct, do Off Hort e do Irrelígios, né, então, é uma ideia sensacional você não apenas reverenciar os clássicos, né, mas também reverenciar a atualidade e a banda como ela soa bem atualmente, né, e espero que poder vê-la ainda ao vivo tocando faixas desses últimos lançamentos, como Hermitage, 1755, além dos clássicos aí presentes em toda essa discografia, ok? Bem, muito bem, então, eram essas as minhas observações sobre o Mundspel, vale a pena também mencionar que os detalhes, né, da biografia da banda estão anotados aqui nessa biografia escrita por Ricardo S. Amorim, não é o guitarrista, é um homônimo, um jornalista português que acompanhou a trajetória da banda desde o início e que escreveu esse excelente disco, esse excelente livro, né, foi publicado aqui no Brasil ano passado pela Estética Torta. Bem, então é isso, com isso eu concluo esse penúltimo episódio da série The Dark Side of the Flame e como nós fizemos uma viagem pela Europa, pelos Estados Unidos, revisitando a discografia das bandas clássicas de heavy metal e de rock, né, quase todas elas cantando em inglês, com raras exceções, com algumas faixas em suas línguas, nós temos agora, então, o Muspel, né, que tem várias faixas em português e vamos voltar para casa para falar justamente da banda nacional, daquela que é, de fato, a banda nacional mais importante no cenário do heavy metal mundial, que é o Sepultura. Então, acompanhe, continuem acompanhando a série, até o próximo episódio e fui.